Esporte, Pai Sanduí e Goiás tem jogos chave hoje pela Série B. Mas, meu irmão, não se engana não aí, tá? Porque Havaí, Amazonas e Botafogo, os adversários, também têm chances de mudar o seu rumo em caso de vitória hoje, né? Vamos falar sobre os três jogos e os três favoritos dos jogos da Série B hoje. Então, vambora, Matt Marche. Vamo nessa. Sexta rodada da Série B começou ontem, tivemos dois jogos e hoje teremos mais três aí. Então, chegaremos na metade dos jogos dessa sexta rodada. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre Amazonas versus Pai Sanduí. Isso aqui é já tenso, tá? Já tá se criando uma rivalidade, né? Goiás e Botafogo também e Esporte e Havaí. Só jogo maneiro pra gente acompanhar hoje na Série B. É uma rodada que pode projetar esses times envolvidos aqui, né? Nesses jogos de hoje, pra um lugar diferente na tabela, né? O Esporte tá tentando retomar a liderança, né? E se recuperar da derrota que foi inesperada pro Ituano. O Havaí tá tentando colar ainda mais no grupo de cima, né? Depois de duas vitórias consecutivas. O Goiás, assim como o Esporte, também tá mirando essa liderança da Série B. O Goiás pode chegar lá hoje. Amazonas e Botafogo, assim como o Pai Sandu, também só tão pensando em escapar pra longe da zona do rebaixamento. Só jogão hoje. E, cara, todos esses times têm uma chance de ouro pra mudar a sua vida na Série B. Eu sou o Diogo Cunha, este é o Torcedorismo e você é muito bem-vindo. Se você não conhecia o canal ainda, canal sobre futebol brasileiro, se inscreve aqui embaixo porque a gente acompanha todas as rodadas de todos os campeonatos do futebol brasileiro. Sempre tem análises aí de Série D e Série C também. Série B e Série A. Série A que tá parada agora. Então se inscreve aqui e deixa sua curtida nesse vídeo. Porque vamos falar primeiro de Amazonas e Pai Sandu. O jogo às 17h30 já tá se tornando um clássico do Norte, tá? Foram dois times que subiram juntos da Série C ano passado, né? E que desenvolveram uma rivalidade recente, né? Por serem times do Norte, primeiramente, né? Quem é o maior do Norte e tudo mais, tem nem discussão. O Pai Sandu ainda é bem maior que o Amazonas, que é um time só de 5 anos. Porém, o Amazonas almeja chegar em lugares absurdos, né? Pelo menos esse é o projeto do clube. E também porque, na Série C do ano passado, os dois foram juntos pro quadrangular final. Caíram no mesmo grupo. O Pai Sandu venceu fora de casa, no primeiro turno, né? Desse quadrangular final. E deu uma briga danada. Dirigente se socando. Deu muita treta naquele jogo entre Pai Sandu e Amazonas. Na volta, o Pai Sandu só precisava de um empate no mangueirão lotado. A torcida bicolor fez um mosaico maravilhoso, 360, 3D. Empurrou muito o papão, mas o time acabou perdendo pro Amazonas. E ali em diante, não conseguiu mais o título da Série B, da Série C naquele ano. Mas, pelo menos, conseguiu a sua classificação. Quem viria a ser campeão seria o próprio Amazonas, né? Então, aquela derrota deixou o Pai Sandu longe daquele título, tá? No caso do Amazonas, esses dois times chegaram juntos na Série B desse ano. No caso do Amazonas, é a primeira vez na vida que o time disputa a Série B. No caso do Pai Sandu, o time ficou longe, boas temporadas aí. E tá se reacostumando agora a disputar a Série B. Mas o problema atual dos dois times que estão afundados lá na parte baixa da tabela, os problemas são diferentes, tá? O Amazonas tem quatro pontos, venceu um jogo só, que foi o último que fez em casa contra o Santos. E tem um empate fora de casa contra o Série B e outras três derrotas, né? Não conseguiu ser competitivo nesses três jogos em que perdeu. Talvez, no segundo tempo, contra o Ceará, o time tenha sido um pouco mais competitivo. Mas, no jogo contra o Santos, cara, aí sim, foi bastante competitivo, principalmente na parte defensiva. Mas, parece que esse jogo foi um ponto fora da curva. Vamos ver se o Amazonas consegue tornar aquele padrão de atuação, aquela atuação, o seu padrão, né? O Amazonas perdeu do Ceará na última rodada, não dificultou muito ali, principalmente no primeiro tempo. O Ceará fez os dois gols com tranquilidade no primeiro tempo e depois segurou a pressão ali do Amazonas no segundo tempo. O time, a onça-pintada, até reagiu, mas não foi suficiente nem pra empatar o jogo. Já o problema do Paysandu, cara, o Paysandu tá numa fase inacreditável. O time tá em último colocado da Série B. E, cara, dos cinco jogos em que fez, jogou mal em um só. Eu acho que só jogou mal mesmo contra o Mirasol, que foi a pior atuação. Todos os outros jogos, o Paysandu jogou bem, jogou razoável, não foi uma atuação maravilhosa. Mas jogou razoavelmente bem e não conseguiu vencer, tá? Em três desses jogos, o Paysandu teve um jogador expulso. Pelo menos um expulso. Isso aqui é inacreditável. Já falei aqui sobre aquele padrão, que isso já não é mais azar. Isso se tornou um padrão na vida do Paysandu, né? Perder jogadores por questão de excesso de vontade. Essa é a realidade. No último jogo, Wesley Garcia e Juninho foram titulares e devem permanecer assim no jogo de hoje. Principalmente Wesley Garcia, o cara tem sido o principal jogador do Paysandu nessa Série B. Não tem como ele voltar a ser reserva só se realmente tiver atuações ruins daqui pra frente. Mas, mesmo vindo do banco, ele é o melhor jogador do time nessa Série B até aqui, essa sexta rodada. Hoje é um confronto direto. Um ponto só separa as duas equipes na tabela. Se o Amazonas vencer, vai pular pra sete pontos. Deixa um pouco essa galera da zona do rebaixamento pra trás e respira. Se o Paysandu vencer, vai terminar o dia fora da zona do rebaixamento. E aí começa a pensar em respirar. Talvez termine a rodada dentro da zona. Vai depender dos outros resultados. Mas, pelo menos por hoje, o Paysandu dorme fora da zona do rebaixamento em caso de vitória. Ou seja, uma chance de ouro pra esses dois times. Quem vencer, vai respirar aliviado, pelo menos na próxima rodada, tá? Retrospecto entre os dois clubes na Série B. Não existe. Primeira vez que o Amazonas joga a Série B. E, retrospecto, na história, apesar dessa rivalidade toda que eu já falei, é recente. São só três jogos. Os três foram no ano passado, né? O Paysandu venceu dois, né? As duas vezes que o Paysandu foi fora de casa. E o Amazonas venceu um também fora de casa. Então, só visitante venceu na história desse confronto, né? O Paysandu venceu... Foi um jogo em que o Paysandu se recuperou... Foi arrancado do Paysandu pra classificar pra segunda fase da Série C do ano passado. Venceu o Amazonas fora de casa. Chegou a ter dois jogadores a menos, pra variar, né? O Paysandu já tomando expulsão. Chegou a ter dois jogadores a menos na reta final do jogo e conseguiu segurar aquela vitória. Depois venceu ali na segunda rodada do... Na segunda rodada do quadrangular, se não me engano. Venceu fora de casa e depois acabou perdendo aí na quinta rodada do quadrangular, no mangueirão lotado. Jogo que deixou feridas. Meu irmão tirou a chance de título do Paysandu e pavimentou aí o título da onça pintada. Então, primeira vez que se enfrentam na Série C pro jogo de hoje, cara. É o jogo que eu vejo o Paysandu com um time melhor, né? É um time que tá acostumado a jogar no norte. Ou seja, o problema da maioria dos times que jogam a Série C quando visitam o Paysandu e o Amazonas. Que é a viagem, que é o calor, que é a umidade do norte. Isso não vai afetar o time do Paysandu jogando em Manaus. Primeiro ponto. Não tem aquela viagem que é tão longa, né? De Belém pra Manaus é quase um pulo, né? Bota ali o quê? Duas horas e meia de avião? Por aí que deve ser, né? Se eu tiver errado, me corrija aí. Nunca fiz essa viagem em Manaus-Belém, mas acredito que não deva passar muito de duas horas e meia de avião. E o Paysandu tem um time melhor, tá? Tem tido atuações melhores, mesmo com resultados piores. O Paysandu ali tem poucos momentos ruins nessa Série B, né? Então é um time que tá aquém, tem menos pontos do que merece. Pra mim é favorito hoje com três raios contra dois da onça pintada. Mas isso aqui vai ser um jogão, já é clássico do Norte pra mim isso daí. Goiás e Botafogo às 18h30. Jogo de times opostos, tá? O Goiás briga lá em cima. Quer se manter no G4 e quer virar líder ainda hoje. Já o Botafogo quer sair da zona do rebaixamento. Ou seja, times em campeonatos praticamente diferentes, né? O Goiás tá em outro nível. O Botafogo só quer pontuar pra sair logo, quanto antes. Se tranquilizar em relação ao rebaixamento nesse ano. O Goiás vem, cara, do seu pior jogo até aqui na Série B. Quando eu falo assim, o pior jogo do Goiás, parece que foi uma atuação desastrosa. Mas não foi, tá? Não foi uma atuação ruim, é porque as outras atuações eram muito boas. Essas, o time caiu um pouco, que é normal oscilar num campeonato tão longo. E mesmo assim, conseguiu um excelente empate contra o Paysandu, jogando lá na Curuzu. Ou seja, esse time do Goiás sabe jogar demais a Série B. Mesmo quando não tá bem, sabe a importância de arrancar um empate fora de casa. Ou de segurar um a zerozinho em casa. Então é um time que sabe jogar a Série B, tá? Outros times novatos estão perdendo pontos importantes por conta disso. O Goiás não. O clube sabe jogar. Tem um time muito pronto pra conquistar o acesso nessa temporada. Então o Goiás tá muito preparado. Ainda não perdeu nesses cinco primeiros jogos. Só o Goiás e o América. Os únicos dois times que estão invictos ainda, tá? América Mineiro e Goiás não perderam nenhum jogo. E cara, o Goiás que conseguiu repetir a escalação todos os jogos dessa Série B, dessa vez não vai conseguir. O Rafael Gava tá suspenso. Então o técnico Márcio Zanardi vai ter que fazer uma mudança forçada. O Juninho vai entrar. Ele tá recuperado de uma lesão e vai voltar a ser titular depois dessa lesão. Ele que já entrou contra o Paysandu. Foi um importante. Fez a jogada que acabou no gol de empate. Que foi do Herculano, né? Foi o Breno Herculano que fez esse gol de empate. Então o Juninho aí deve assumir essa titularidade no lugar de Rafael Gava que foi expulso nesse jogo contra o Papão. Do lado do Botafogo, é o pior ataque da competição. O Botafogo tem o pior ataque com dois gols feitos em cinco jogos. E simplesmente vai enfrentar o Goiás que tem a melhor defesa junto ali com o Operário, tá? São as duas melhores defesas. Só tomaram dois gols. Então é pior ataque contra a melhor defesa. O time do Botafogo já não marca há três partidas nessa Série B. Não venceu nenhum jogo na Série B. Tem quatro empates. Dois desses empates por 0x0 e uma derrota. Ou seja, de inúmeros motivos do porquê que esse time do Botafogo está onde está. Não consegue fazer gol. E esse time vai sofrer muito na Série B se permanecer com essa produção de gols, né? Não tem jeito. Quem não faz gol não ganha jogo, né? O time do Botafogo viajou para esse jogo em Goiânia contra o Goiás. E viajou sem o atacante Alexandro e sem o Tássio, que é lateral direito. Os dois foram poupados porque o Botafogo tem um jogo importante pela Copa do Brasil contra o Palmeiras no meio de semana. Então esses atletas estavam mais desgastados. O Alexandro teve dores no tornozelo. O Tássio está com dores na panturrilha. E eles foram poupados. Já não enfrentaram a Chapecoense na rodada passada. Então estão aí sendo poupados. Retrospecto entre Goiás e Botafogo na Série B. Não existe também, tá? Primeira vez que os dois vão se enfrentar na Série B. Os dois times não se enfrentam, ó. Há muito tempo eu fui puxar o retrospecto. Tive que ir lá embaixo, meu irmão. O último jogo foi em 2001 pelo Brasileirão. Foram três jogos na história, tá? Entre Goiás e Botafogo de Ribeirão. Duas vitórias do Botafogo e um empate. Ou seja, o Goiás nunca venceu o Botafogo. E hoje tem aí uma chance de ouro para conquistar a sua primeira vitória na história do confronto. Para mim, o Goiás é o maior favorito dessa rodada. Jogando em casa, o time do Goiás é muito dominante. É um time que, como eu falo... Cara, o fato do Goiás ser um time muito bem postado na defesa. É um time que sabe atacar muito bem. Um time que sabe se defender. Contra um time que não faz gol, cara. O Goiás vai receber o Cometa de time mais favorito dessa rodada. O que pode acontecer é o Goiás cair na armadilha do Botafogo e ficar no empate. Porque esse time do Botafogo também sabe defender muito bem, tá? Tem uma excelente defesa também. Mas eu estou com base ali no jogo contra o Guarani, que o time não foi tão bem fora de casa. Então, para mim, o Goiás é favorito. Se você vai a algum desses três jogos de hoje, filma lá a festa da sua torcida, tá? Nossa tradição aqui no torcedorismo. Filma, posta nos stories do seu Instagram. Não esquece de me marcar. Quem não quiser me marcar, me menciona. Eu só quero é repostar mesmo os stories da sua torcida diretamente lá do estádio. Para que o Instagram fique legal lá com todo mundo, todas as torcidas vibrando ali. Para o Brasil inteiro assistir. Então vai lá, posta, me marca que eu vou repostar, beleza? E o último jogo de hoje, Esporte e Havaí. Jogo na Arena Pernambuco às 21 horas. A ilha do Retiro ainda está sendo reformada. Isso aqui é um jogão, tá? Um jogaço. O Esporte está querendo retomar a sua liderança, né? Que foi perdida na última rodada. E o Havaí está com um desafio gigantesco para tentar continuar essa sua arrancada, né? Essa sua recuperação. O Esporte na última rodada perdeu, tipo assim, de uma forma muito surpreendente para o Ituano. Mesmo jogando para vencer aquele jogo, o time do Ituano foi eficaz e venceu o Esporte. Cara, o Ituano tem sido uma pedra no sapato do Esporte nas últimas duas temporadas mesmo, né? E aí, o Leão, o Leão Rubro Negro, perdeu a liderança. Mas nada que alarme, não, tá? O time continua com o início avassalador, quatro vitórias em cinco jogos. Começou a rodada como vice-líder, né? Mas Série B, meu irmão, é osso. Não perdoa. Às vezes é ingrata. Tu pode começar a ver o seu lugar no G4 ameaçado se perder muitos pontos, né? Então, o Esporte pode sim, se perder o jogo hoje, começa a pensar já em não sair do G4, né? Então, é um time aí que tem que abrir o olho, porém, não tá alarmado não, tá? Tá tranquilo ainda. Lei do ex hoje. Uma lei do ex importante que pode rolar aí, tá? Ronaldo Henrique, que fez praticamente a carreira inteira no Esporte, né? Foi revelado no Esporte, ficou 13 anos no Esporte entre base e profissional, né? Foram nove anos no Profissional. Só soube vestir a camisa do Esporte. Hoje está no Havaí. Deve ser banco, mas deve entrar ao longo da partida, tá? Então, essa possível lei do ex aí. O Esporte volta à liderança em qual circunstância, Diogo? Se vencer o jogo de hoje, o Esporte volta à liderança hoje. E aí, vai ter que secar o Santos, que joga amanhã. E saldo de gols importa. Os dois times estão empatados em número de pontos. E o Esporte tem um gol a menos que o Santos. Ou seja, se o Esporte vence hoje por... Vamos chutar aí, 3x0. E o Santos vence amanhã por 1x0. O Esporte permanece na liderança. Então, saldo de gols hoje importa se quiser terminar a rodada na liderança, tá? O Havaí, cara... Depois daquele início horroroso, né? Aquele micro início ali. As três primeiras rodadas foram horríveis, né? Três jogos, um pontinho só e não fez nenhum gol nos três primeiros jogos. O Havaí conseguiu vencer dentro de casa, na ressacada. Dois jogos consecutivos e jogos difíceis que levantaram a moral aí da rapaziada, tá? Venceu o Curitiba e venceu o CRB. Cara, dois times que intencionam, têm a intenção de brigar pelo acesso, né? Mas agora, meu irmão, o desafio é fora de casa. Não é mais na ressacada. O time tem que sair de casa. E se o Havaí quiser subir, tem que carar esse jogo contra o Esporte como confronto direto, tá? O Havaí começou essa rodada na 11ª posição. Pode dar um salto gigantesco se vencer o Esporte aí. Seria um grande resultado. Colaria ali no G4. Colaria até no próprio Esporte, né? Ficaria a poucos pontos de distância. Defensivamente, cara, esse time do Havaí mudou, tá? Trocou de treinador. Chegou o Gilmar Dalpozo, conhecido da torcida do Esporte, né? O Gilmar chegou e mudou, né? Saiu o Barroca, entrou o Gilmar e ele botou aquela... O Dalpozo, ele bota um time muito aguerrido, né? Então a defesa começou a ser mais... Combativa é uma boa palavra, né? Não é agressiva, mas mais combativa, né? Então o Havaí tá fazendo mais faltas, tá chegando mais duro. Tá parando mais jogadas com faltas. Não tá tomando mais contra-ataque bobo. Levou mais cartões, obviamente, né? Fazendo mais faltas. Mas é um time que elevou muito o seu número de faltas e tem dado resultado, né? Peguei as estatísticas aqui no Globosport.com. Se liga só. Nos três primeiros jogos, tá? Dois com Barroca, um com Marquinhos, né? Que foi interino. Foram 29 faltas, contando os três jogos somados e três cartões amarelos. Nos três primeiros jogos. Em dois, só em dois jogos com o Dalpozo, essas duas vitórias foram 25 faltas e nove cartões. Então, aumentou muita coisa, a média de faltas aumentou muito. Porém, cara, a média de finalizações também aumentou, né? Foram 16 finalizações nos três primeiros jogos. E agora o time tem 12 só nesse jogo aí contra Curitiba e CRB. Precisa melhorar? Precisa. O ideal seriam 12 por jogo, né? Porém, o time tá... O Dalpozo acabou de chegar, né? Mas esquece aquele Havaí do início da Série B, tá? É outro time. Já mudou tudo, apaga. É outro time agora. O Dalpozo mudou o estilo do Havaí. E pra hoje não vai poder contar ainda com o Potker e Alan Costa. Os dois já não jogaram contra o CRB. Então, Povida e Pagno Sati devem continuar no time titular. Povida, centroavante. Thiago Pagno Sati, zagueirão. Retrospecto entre os dois clubes na história da Série B. Só jogos de Série B, tá? Foram 10. O Sport venceu metade. Foram 5 vitórias do Sport e 3 do Havaí com 2 empates, né? Ano passado foi um empate na ressacada em 2x2 e uma vitória na ilha do retiro do Sport por 2x1 ali na 11ª rodada. Pro jogo de hoje, cara, a gente pode esperar um Sport com mais posse de bola e indo mais pra cima como mandante, né? A Arena Pernambuco provavelmente estará lotada mais uma vez, né? Tá ficando bem legal, né? O estádio tá ficando bonitaço com a torcida do Sport. O Sport, então, deve ir pra cima, deve comandar as ações ofensivas do jogo. Porém, esse time do Havaí, como eu mostrei nos números, é um time que vai picotar o jogo. Não vai deixar o Sport ficar criando toda hora, ficar rondando a área, ficar atirando ali em velocidade. Não vai. Vai picotar o jogo e vai tentar amarrar essa partida pra que o tempo vá passando. Os jogadores vão ficando impacientes, a torcida vai ficando impaciente. Então, esse é o jogo do Havaí. Tentar fazer um golzinho ali numa falha ou outra da zaga do Sport. O Sport vai ter que tentar superar esse jogo picotado que o Havaí vai tentar implementar, provavelmente. Mas, pra mim, ainda assim, o time do Sport é melhor jogando em casa. É favorito com três raios pro Leão Rubro Negro contra dois raios aí do Leão Catarinense. Hoje é o confronto de Leões. Coloca aqui embaixo suas opiniões sobre os jogos de hoje, tá? Pode comentar aí. Rapaziada que aposta, sempre trocando ideia nos comentários sobre apostas aí. Comenta, deixa sua curtida nesse vídeo. E se você gostou aqui do canal, não tá inscrito, tá aqui até o final comigo, se inscreve. Amanhã tem mais pré-jogo de Série B. Não acabou não, né? Domingo tem sexta rodada, segunda tem sexta rodada, depois tem prisma da rodada. Série B todo dia aqui no Torcedorismo. Se inscreve, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.